pessoal fizemos uma análise fundamentalista da FET que é o toque que ela tem uma moeda chamada FET né e quando a gente passou ela foi aqui nessas bandeiras aqui ó eu falei que essa moeda tá caminhando para um dólar e tá se concretizando isso eu entrei agora pesado nela aqui ó nessa região não sou eu como os alunos aqui do curso avançado que tá dentro dos grupos VIP e aí eu vou segurar essa moeda para um médio prazo a esperar para pegar ela em um dólar aí se eu ver que ela vai subir chega perto de um dólar e corrigir forte aí eu saio né mas se não for só uma correçãozinha dessas aqui ó que não ela teve eu vou segurar essa moeda e ela deu uma boa entrada aqui novamente para quem tá de fora ainda dessa moeda o tanto que ela já subiu depois que a gente falou nós falamos nesse vídeo aqui ó tá vendo vai bater um dólar fortes parcerias a FET ela fez uma parceria com a Bosch fez com a Festo são empresas no ramo industrial a de máquinas industrial cilindros é sistema pneu automático e hidráulica e entre outros a a Bosch ela fabrica ferramentas né como furadeira lixadeiras e entre outros eu vou deixar esse vídeo no card para você ver mais do que eu falei vou deixar no final da tela também todos os vídeos que eu falar que eu vou deixar fixado nos comentários lembrando esse mercado de altíssimo risco você tem que saber desenvolver seu trade e assumir o seu risco aí eu não posso assumir risco para você ganhar dinheiro né então você tem que assumir o risco nosso canal é de trazer aprendizado nosso canal é de notícias nós temos um curso muito bom e gratuito que eu vou deixar aqui na descrição para você para você poder estudar esse curso aí e obter possíveis resultados através do seu aprendizado então a FET ela deu mais uma entrada aqui ó eu entrei nela agora vou lhe mostrar ali na na Bynes entrei com a banca aí de 3 mil dólares nela e aí ela rompeu aqui claro antes de chegar um dólar ela vai subir corrigir porque o mercado não sobe de vez é só pessoas que não quer aprender as coisas que fica com um papo fiado aí a moeda corrigiu a moeda não sei o que o mercado ele faz isso ele trabalha em ondas ao seguir na tendência se você não sabe tem pessoas que não sabe mas quer aprender aí eu tiro o chapéu para você e lhe dou apoio mas esses falastrão que não quer aprender só fica falando besteira eu já bloqueio no canal aqui não é para você aqui é para pessoa que quer aprender realmente entendeu então eu sou eu ouço crítica construtiva de quem construiu alguma coisa para quem não quer preguiçoso que não quer estudar não é aqui não vai falar fiado em outro lugar então pessoal para você que quer aprender eu já tô lhe dando aqui já conteúdos gratuitos para você aprender que é o nosso curso que tá aí na descrição e aí você vai ao mercado de trabalho assim ó em ondas ó ele não trabalha em linha reta vai ter a subida vai ter a correção subida correção agora o que a gente tem que entender qual é a tendência que esse ativo está indo é isso que você vai aprender no curso e muito mais coisas nesse curso gratuito que tá aí na descrição tá bom então fique atento nessa moeda que ela vai muito além vamos aqui no coinmarketcap chegando aqui no coinmarketcap eu clico aqui na pesquisar aqui coloca aqui o set que é da plataforma fetis que é uma moeda que tem um super não é tão alto tá já tem aí 746 milhões de circulação na movimenta muito bem a gente clicando aqui no site deles ó a gente pode ver muito eu fiz uma análise no outro vídeo ela é um ela é voltada para inteligência artificial blockchain para máquinas industriais empresas parceria com a voz e tudo mais lá falamos dela no outro vídeo vale a pena você acompanhar o outro vídeo para você saber mais do que ela e as parcerias são muitas parcerias que ela tá tendo aí e agora com a bosta e a fecha e entre outros que eu falei no outro vídeo ele mostrei para você saber mais então é um projeto gigantesco realmente e ela tá caminhando para um dólar aqui ó isso aqui tá caminhando para um dólar olha o quanto a gente já lucrou nessa moeda quando a gente falou dela a gente falou aqui nessa bandeira aqui embaixo o cruzamento aqui ó se a gente for puxar toda essa alta aqui ó e ela já deu sabe quanto aí eu vou conseguir 29 por cento e lavar o trem correndo e afeto vai muito além ainda devido a essas parcerias que ela fez aí eu creio que ela vai muito além agora cada um assuma seu risco acompanha o ativo trabalho com stop entendeu porque esse mercado é cruel realmente ele é um mercado cruel e nós temos que que tá aprendendo para poder desenvolver o nosso trabalho tá bom pessoal então fica mais essa alerta para você aqui mais essa análise para você mais essa atualização para você poder lucrar no mercado de criptomoeda se não for inscrito no canal já se inscreve ativa o Sininho para você não perder vídeos como esse rápido que eu trago aqui ok análise rápida para você lucrar aí um abraço e até mais